Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Preparação Smoke, faz ela rapidamente, agora vem a pressão com a flecha também. A flecha que conseguiu no ferro, não foi tão bem cronometrada que eu não gostaria, a estratégia do MBR. E o Lucas vai entrando na frente, o Zelão já encontrado, é eliminado pelos choques. Lucas traz de volta, mas rapidamente ele vai pro chão, cai a lista, a Maneck agora encontra o ângulo pra derrubar dos jogadores. E o Fallen vai de brinde, G2, agora vai perder o duelo também contra a Maneck. E o Fallenzão, nossa, agora se encaixou, finalmente rola aquela pedrada, aquela que é outra. As chances do MBR de punir um pouquinho mais, acerta o segundo! É o rei da trem, é o rei delas. Vamos ver se ele consegue resolver mais aqui, Fallenzão, já tirando um pouco mais de economia. No bombeiro, pode aparecer qualquer instante ali. Jogou uma GMP9, né, não quer sair do bombeiro do Jax, não quer dar o combate a uma de Zé Tigo nessa distância. Ela não se aproxima agora pelo fundo. Choque-se. Aguada o bombeiro Tigo, 25 segundos. Pode conquistar um plant da C4 Zeus, ele fez a smoke agora aqui pra fazer a passagem. Vai clicar, o Fallen dá a cobertura do bombeiro, mas o Zeus não plantou direto. Vai vencer o duelo contra o Choques. Volta pro plant da smoke agora. Mas aí o Jax pode encontrar com ele e pedir o plant. O Fallen busca mais um. Olha o que tá trazendo. É um 2 contra 5 que vira 2x1. Jax vem avançando, o Zelão já escapou do campo de visão. O que que aprontou com esse Zé Tigo, Fallenzão? O que que aprontou o Zelão? Deu a volta, deu o rolê. Ficou esperando, o Jax agora faz barulho pro cinto vagão. Faz muito barulho procurando, não tem defuse kit. Sem tempo, irmão. Vai embora, foge. Sai daqui, sai daqui que esse round é nosso. Fallen. Só protegendo, o Zeus atingido. Fallen pode ser cercado, não tem cobertura. Eliminado, perde a WP já cedo. Lucky vai encontrar o Taco agora. Taco não sobrevive. E é o Zelão pra salvar agora. Apareceu, buscou o primeiro Zelão. Vai confirmar o round. Pega a W, Zelão. Pega a W, Zelão. Não emociona, Zelão. Emocionou demais, ficou feliz. Tá de boa, 2x1 pro MBR. É... A movimentação do MBR em direção ao Bombsite. Tá, o Fer vence mais um duelo. Shox muito perdido. É encontrado, atropelado. A casa cai. E o MBR controla o Bombsite. Ah, seu Oil Luck vem com aquela única AK. Quando você está pegando a informação do bombeiro. Mas já perdendo a sua vida. O Taco faz a abertura de WP. Pesca ele. Lucas busca o QNS. Tem agora o Jax pelo caminho. E o Zelão. É o Zelão. O monstro sagrado já buscando mais um. Mas olha o Banec aproveitando esse smoke. Feita pelo MBR pra marotar. Não entenderam onde que tá o Zelão. O Zéus falou, ué. Investigou ali o jogador. Conseguiu sobreviver aqui. Eu aqui. Isso, o MBR. Tudo. Vem agora a HE. Vem a flash na cara. Jax muito cego. E o atropelo encaixa. A Luck, por sua vez. Agora tentando se defender. Tem gente dos dois lados. Não sabia pra onde olhar. Ficou no chão. Vai o QNS errando o disparo. Tentando se reposicionar. Mas não consegue. E a Manec, por sua vez, marotou. 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 E vira agora. Pó no chão, Manec. Rapaz. Parece até aqui a carreira do Michael Phelps. A Cielo, né. Nadou. Tirar toda a informação da G2. A G2 que tá segurando bem as granadas. Nada só. O Manec. O Luck tem o Molotov. O Shock tem o Molotov. E o QNS tem smoke. O Manec vai ter que atropelar agora. O Manec tentando antecipar. O Lucas dá a cobertura do Fallen. Sobrevive no duelo. O QNS tá de volta. O Fallen não consegue abrir o scope agora. Jack surpreende. Não conseguiu. Leva o choque na distância. Não conseguiu sincronizar agora direitinho. A entrada do Manec. Vai deixando o Fê sozinho. Contra três jogadores. Vamos ver o Brinde agora chegando. Vai se aproximando pela região do Vagão 5. Leva o primeiro. Vai conseguindo capitalizar um pouquinho. Castigar um pouquinho a economia. Mas o round é da G2 de final das contas. Nove MBR. Vem flash aqui no meio. MBR tentando contestar aqui já. O controle da G2 é round rápido. Pra fechar agora essa primeira metade aqui. Forte MBR. Vem pra cima do Manec. Ele deixou uma smoke pra proteger um pouquinho. Eles são companheiros do bombe. Mas olha o Cezéus. Cezéus levou o primeiro. O Zelão leva o segundo. Já deixou o QNS só no pozinho. Foi atropelado pelo Fê. Zelão do céu. Assina meu pad. Shox vai encontrar o taco de lado. Vai encontrar o Lucas de frente. Resolve. Resolve. Mas aí parece o Fê de novo. E aí é um X2 pro Lucky. Ele vai tentar buscar. Ele tá louco pra uma arma melhor. Só de P250 por aqui. Colou junto do Fê. Que vai buscar o combate. E é isso, Juzeira. 10x5. O MBR melhora um pouquinho essa metade terrorista. Vamos ver o que o Shox vai aprontar por aqui. Tá um pouquinho na minha frente você, Juzeira. Porque o Shox desceu agora do bombeiro. E conseguiu. Se livrar do Fê primeiro. Abre o caminho. O MBR esperava um avanço mais em direção a B. Tinha três homens já preparados por ali. Quanto tempo aí, Bidão? O Wilson 28. 27, 26. Agora reduziu um pouquinho o tempo. Dá um prazo de paus. Você podia estar na frente pra você fingir que você tá adivinhando sempre, né? Ver o Veto antes do jogo. O Taco vai conseguir buscar o Lucky agora. O Lucas, meu amigo, vai conseguir buscar os abates. E o MBR vai encaixando. O Zelão morto agora. Aqui no bom site também. Mas a C4 tá no chão. O MBR tem a vantagem numérica. Tem a vantagem de posicionamento também. Tá aqui na distância. Tem a vantagem da USP. Mas o GNS mesmo assim não quis saber. Foi contra a lógica aqui mais uma vez. Allen preocupado com a retaguarda, né? Porque o Shox pode estar dando rolêzão. Foi ele que matou o Fê na região do bombeiro mais cedo. Então é isso que o Fálen espera, né? Ele vindo pela ligação. Ele deu uns passinhos. O Shox voltou, cara. Tá indeciso ali se vai. Se não, vai e tenta fazer o fake no som em cima do MBR. Enquanto o QNs procura por algum jogador. Vai encontrar com o Fálen. Perde a cabeça. Vira um X2. Shox vem descendo de fininho. Vai encontrar com o Lucas. Que leva dois nesse pistol. E confirma. Ponto do MBR. 11x50. Essa bagacinha prometa dos anti-egos. Os armados também jogaram a correria. Bem bacana e falando MP9. Olha aí o Lucas mostrando o que aprendeu. É, chegou pelo bombeiro. Mas acabou insistindo em ficar com ela ali por baixo. Tinha uma AK-47 dropada. Ele podia pegar ela. Vai querer buscar agora. E se reposicionar. Já que tá com pouca vida. Não vai tentar ficar tão à frente. Ou vai? Pelo jeito, a ideia vai se aproveitar esse smoke aqui pela frente. Um minuto e vinte de round. O MBR já tem a vantagem numérica nesse armado da G2. Só que aquele armado antecipado não tem todas as bombas. Não tem toda a utilitária que eles gostariam para trabalhar. O equipamento completo e com o andar de pino QNS. Então o MBR vai aproveitando. Vai capitalizando. Fallen já pesca os choques do fundo. Kenny. Espera aqui no erro. O Jackson vindo pro cima do bombeiro. Vai forçar o Lucas se reposicionar. O QNS estava de olho na fuga desse. Resolve aqui. Consegue trazer um pouquinho de volta o round. MP9 do Fih pode ser um ponto fraco. O MBR nesse round. Se ele for tentar fazer redomínios. Ou se não forem no combate na curta de distância para ele. Fallen por sua vez. Derrubou o Kenny. E a C4 está no chão. A C4 fica dropada por aqui. O Fih já antecipa agora a rotação dos jogadores terroristas nessa direção da ligação. Tem uma smoke para ganhar mais um pouco de tempo. Porque a G2 com 30 segundos não tem tempo de pegar a C4. De voltar, passear em direção ao outro lado. Mas o Fih vai tentar sair do mesmo da smoke. Pega o Jax primeiro. A Maneck passa para o Olof. E o Fih está de olho nisso. O Fallen também. Fallen roubou o disparo. Tem que fugir. Não deu para ele. Mas está aí. Zelão para resolver a parada. Cezéus. 13 a 5 o IBR. Contagem absurda e não pode vacilar. É só não vacilar, Juzeira. É só fazer o dever de casa. Luquinhas já encaixou para cima de dois. Fallen leva o seu também. Shox busca o Zelão na distância. Mas está só ali o Potrin. Não deixa a cabeça exposta. Esconde a cabecinha. Protege a cabeça ali. Nossa senhora. Perdeu. Perdeu o Playboy. Já se foi. Taco fica com um pouco de medo. Fallen na distância que já não está mais dando tanto combate. Foge para a zona de conforto aqui o Shox. E aí começa a criar aquele nó na cabeça do IBR. Vai dando a volta aqui para o fundo. O Fallen já saiu daquela região. Foi dar o rolezaço lá pela B. junto do Taco. Mas deixaram armas dropadas. Deixaram armas dropadas. Pelo fundo do Shox vai poder passar e recuperar ela. Fallen agora desce para o bombeiro. E o Taquinho passa aqui em direção à ligação terrorista. Fallen. Será que ele consegue pegar o jogo da entrada? Vai ver. Nossa. Não teve o tempo de reação suficiente. Mas já sabe. Já sabe para onde foi parar o Shox. Vai cravar aqui no Bom Antigo. E aí pode pescar. Vamos ver. Finalizão. Estreifou. Estreifou. O Shox já foi visto. Volta. Para a passagem do fundo. O Taco vai a surpreender. Taco. Não. Taco. Não. 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 Não é assim. E agora o Shox vai poder plantar sequência de graça. Vai ter o X1 para jogar. O Fallen tem agora aqui essa possibilidade de ganhar um round. Mas vai ter que ser de a W. Não tem nenhum rifle de assalto próximo o suficiente. O Shox plantou a bomba muito aberta. E pode se esconder onde ele bem desejar. O Fallen vai caminhando. Tem smoke para fazer na C4 tentar desarmar. Mas pode se complicar um pouco isso. Porque vai deixar mais possibilidades para o Shox se esconder. Vai passando de fininho o Fallen. Não vai encontrar. Será que ele vai conferir esse canto? Provavelmente não. O Fallenzão veio agora com a smoke nas mãos. Para chegar na C4. Lançou. Clicou. Vai para o desarme direto. O Shox procura. O Shox passa direto. Ele não morreu na faca. Salvo o round do Rei da Trem. Perde por muito pouco. O Jax está com 20 GHP. E esse desconfiança agora bateu. O Jax ficou olhando para todos os lados. Está aqui. Encontrado. Acerta o Amaneque. Já tem informação de um tal de jogadores. Desce bombeira ali o Zeus sem tanta pressão agora. Pode aparecer. Pode surpreender. Zelão. Pega o Amaneque. E põe o Jax em apuros. Com 20 vidas. Zelão. Perde o duelo. Mais o Taku. Pelas perninhas do Jax. Consegue levar mais um. E o MIBR. E facilita bastante o trabalho. O MIBR entra em uma rotação perfeita. O V. ajuda demais matando o QNS. Porque tira a WP que faz um impacto no cover. E agora ela zera. Olha a entrada. É agora, Gilzeira. É match point. São nove match points. MIBR em busca da vaga da semifinal. O Jax vai avançando. O Fer vence esse. Vai voltar. Vai levar o segundo. É para acabar. Meu Deus. O timing de novo. Agora o Fer acaba sendo derrubado. Lucky leva vantagem. Mas o Fer já fez seu estrago. Deus. Foi surpreendido. Que nem esse foi melhor. Mas o Faren entendeu. A leitura da jogada. Pesca. Traz de volta. Amaneque malandrinho. Amaneque malandrinho. Vai se livrar do Faren. Mas agora entrega a posição. Lucas pode surpreender aqui do buraco. Exato o que acontece. É só o Lucky. É ele x2. Ele que não fez absolutamente nada na inferno. Vai voltar para a França agora. É para tirar. Lucky de costas. Vem. Chega no taco. E o Mi BR. O Mi BR está na semifinal da Interaxi Master Chicago. Tira uma poderosíssima G2. Estamos no stage, cara. Estamos no stage, cara. Obrigado, gente. Um abração. Brasil, Brasil. Um, dois, três, Brasil. Um, dois, três, Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri